O que é isso? 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 Como é que é o átomo? Não ia ser essa agora não, mas vou mudar agora Essa é a minha banda Black CDs Eu não sei viver sem você Se andar me quiser Eu não vou te decepcionar Embora o meu branco Se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Olho tudo e gosto pra você E se ainda me quiser Todo mundo inteiro a você E se ainda me quiser Eu não vou Só pra quem sabe ser diferente Eu dou uma tonelada de amor Aí sabe Eu dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Vai Em nome de Posse no céu Posse no céu Black CDs Black CDs Olha, é o cinco, é? Já são cinco da manhã Eu dou uma tonelada de amor Pensando em sua beleza Eu vou convocar Sonho é meu partido Esse amor é meu De nada E eu não vou ver em paz Quero ser seu namorado Acordar, ser pra seu lado Sei que ele não te ama Dá pra ver em seu olhar Cadê o ágio? Ah, eu consegui me declarar Quero ser seu namorado Acordar, ser pra seu lado Esse amor Todas as mulheres cantando Com a Lidiane Não Não é amor O que você sente É só a obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisa Assim funciona o coração Um, três, três Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você E agora desse jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração E põe mal Por favor Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Eu saberia o que fazer Eu não entrego Tão facilmente Qualquer garoto Sabe muito bem O que eu quero dizer É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Eu saberia o que fazer Tão facilmente Qualquer garoto Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma meu amor Compreendo que você Não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque senti que esse nosso amor combina Vai ser gostoso de amar Eu quero beijo Quero cheiro Quero tudo Quero colo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse nosso amor combina Vai ser gostoso de amar Eu quero beijo, eu quero cheiro, eu quero tudo Eu quero colo de menina Você vai ter que me dar Vinte Tamo junto, resto do poço Fala, me dá seu telefone Eu tô aqui depois de ligar Pra gente ficar Foi a primeira vista Eu te vi, me apaixonei E por que eu te gostei? Eu tô aqui na dor Conheço o meu bar Foi minha mãe quem me ensinou Melhor você da meia volta Pode se mandar Já sei seu repertório Pode economizar Que assim vou ter de santo Mas é só pra reenganhar Me levar pra cá Mas depois vai espalhar Falando seus amigos Como foi que aconteceu Voltando pra no lazer Vai dizer que Que assim vou ter de santo Mas é só pra me ganhar Me levar pra cá Mas depois vai espalhar Contando seus amigos Como foi que aconteceu Voltando pra no lazer Vai dizer que Tome piranha Engole piranha A minha minhota É uma coisa metonha Tome piranha Engole piranha É mais de meio palmo Pra cada piranha Tá ligado Vai, Bacurau Tá com pau Devinho ouvei Cabeça pancadão Quem quer esse boné? Quem quer? Olha a gatinha de Fortaleza Eu sou pescador E fico na margem Favorito e nada Tá ficando piranha A minha minhota É toda escurida É grosso e cumprido Uma coisa medonha A minha minhota É toda escurida É grosso e cumprido Uma coisa medonha Quando ela treme Quero e logo morder Eu sou pescador E conheço sua manhã Ela se assanha E eu me acalmo É mais de meio palmo Pra cada piranha Tome piranha E gole piranha A minha minhoca É uma coisa medonha Tome piranha E gole piranha É mais de meio palmo Pra cada piranha Tome piranha E gole piranha A minha minhoca É uma coisa medonha Tome piranha E gole piranha É mais de meio palmo Pra cada piranha Obrigado aí os policiais militares Pra dar aquela força esse grande evento Arrecada e pega fogo no forró Sou um pescador, inimigo na mágica Tava de nada, pescando piranha A minha vinhoca é toda escolhida É pra se cumprir de uma coisa medonha A minha vinhoca é toda escolhida É pra se cumprir de uma coisa medonha Quando ela vê que ela me morder Eu sou pescador e conheço sua mãe Ela se assanha e eu me acalmo É má de bebado pra cada piranha Ela se assanha e eu me acalmo É má de bebado pra cada piranha Tome piranha A minha vinhoca é uma coisa medonha Tome piranha, tome piranha É má de bebado pra cada piranha Tome piranha, tome piranha A minha vinhoca é uma coisa medonha Tome piranha, tome piranha É má de bebado pra cada piranha Tome piranha Tome piranha Tome piranha